Que livro será? Esse... Salve Maria! Estava ansiosa para contar para vocês a história da corrida dos coelhos. Querem saber? Porque, certa vez, cinco coelhos resolveram apostar em uma corrida. E eles iam disputar para ver quem conseguia chegar primeiro em cima de uma alta torre que tinha no meio da floresta. Todos os animais, então, o leão, os gatos, os cachorros, todos foram correndo para ver quem seria esse ganhador. Então, estavam todos os coelhinhos enfileirados esperando o pato dar a partida. Quando, de repente, o pato fez... Todos os coelhinhos saíram correndo para ver quem chegava primeiro. Os coelhinhos estavam correndo, correndo. Mas, eles não tinham percebido que eram muitas escadas para correr. Então, os outros animais que estavam assistindo a corrida deles começaram a dizer... E, eles não vão conseguir. São muitos os degraus. Falta muito ainda para eles subirem. E alguns coelhos começaram a escutar o que os outros animais estavam falando. E começaram a desistir no meio do caminho. Porém, um coelhinho não desistiu. Ele continuou subindo, 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 pulando os degraus até conseguir chegar lá em cima. É que o coelhinho não ficava prestando atenção no que os outros falavam. Ele sempre olhava para cima da torre e continuando pular os degraus. O mais impressionante é que um coelhinho não dava ouvidos ao que os outros animais falavam. E continuava a subir, 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 pulando os degraus até conseguir chegar no topo da torre. Quando o coelhinho conseguiu chegar lá em cima da torre, todos os animais começaram a aplaudir, bater palmas, gritar, viva, viva! Porque ele tinha conseguido chegar. E quando ele olhou lá para baixo, viu que os coelhos estavam todos parados. Nenhum mais estava correndo com ele. Por que será? Então, os outros animais saíram correndo e foram perguntar para ele como ele tinha conseguido chegar lá em cima, sendo que todos os outros tinham desanimado pelo caminho. Sabe o que ele disse? Nada, porque ele era surdo. Então, todos os animais entenderam o porquê ele tinha conseguido chegar. Porque ele não ouviu as palavras de desânimo dos outros animais. Com isso, o coelho nos ensinou que muitas vezes nós também temos que ser surdos aos maus conselhos que algumas pessoas nos dão. Pois só assim conseguiremos chegar ao topo da torre, que é o céu. E devemos sempre lembrar esta frase. Avançar sempre, recuar nunca, desanimar jamais. Agora, vamos rezar o nosso anjo da guarda, pedindo que ele nos ajude em todas as dificuldades, para nunca desanimarmos e sempre nos dê uma boa alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria! Salve Maria! E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho, para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o nosso vídeo. Legenda Adriana Zanotto